Oito jogadores foram apresentados na arena, entre eles Pará, ex-Havaí, Ronaldo, atacante que estava no Guarani, e Marcelo Costa, meia do São Caetano. Nós procuramos contratar com muito critério, muito cuidado, até porque hoje uma rescisão de contrato, ela resulta num ônus muito pesado para o clube. É dessa forma que nós trabalhamos. Vestiram ainda a camisa do Jack nesta quarta-feira Rafael, ex-Havaí, João Paulo, goleiro ex-metropolitano, Sandro ex-Figueirense, Augusto Recife e Bruno Veiga, revelado pelo Fluminense. Depois da apresentação, os jogadores foram para o gramado realizar um treino físico. Os primeiros trabalhos com bola estão programados para este final de semana.